Vamos dar início a nossa 59ª edição do projeto cultural Repente ao Som da Viola Hoje estamos com a dupla aqui maravilhosa, poeta Miro Pereira, que vem lá da cidade de Patu, do Rio Grande do Norte e o poeta Isael Custódio, de Lavras da Mangabeira A idealização e organização desse projeto, os irmãos Bessa, Aldeni Bessa e Aldece Bessa Agradecer ao nosso amigo Jean-Pierre, que cedeu o espaço aqui da sua churrascaria para a gente fazer a nossa 59ª edição do projeto Repente ao Som da Viola Vamos ler aqui o nome dos patrocinadores que apoiam o nosso projeto Nosso amigo Machado, lá do setor NH5 Nossa amiga Edia, Rainha das Cantorias, que está aqui com a gente Músico Gilson Saraiva Nosso amigo Américo Diana, aqui da Cidade Alta Mundinho da Fafidã Luiz da Sucã e sua esposa Graça Monor e Mônica, ali do Arraial Zé Ayrton do Derte e Dona Fátima Lúcia e Zé Guerreiro Marrocos da Fruta e Pesca Aluísio Moura, lá de Morada Nova Pedro do Leite, de Tabuleiro do Norte Socorro Maia, também de Tabuleiro do Norte Lua Pinheiro, que reside lá em Fortaleza Filha do poeta Ercílio Pinheiro Nosso amigo Toda Água Fria, lá de Quixeré Neta Saldanha, também de Quixeré Nossa amiga Saleto, lá de Flores Afonso Maia Miguel do Trator, aqui do Linguê do Norte Nossa amiga Zilá Luiz Alves de Freitas Nossa amiga Bibi, lá do São Raimundo Aigenor em Placamento Chico Costa e Dona Fátima, lá de Morada Nova E a mais nova patrocinadora Também nossa amiga Junieta, que está aqui com a gente Então a gente agradece por demais Todos esses apoiadores do projeto cultural Repente Alçô da Viola Sem esse povo seria impossível a gente promover um evento desse que lá E trazer uma dupla de fora tão maravilhosa Como o nosso poeta Miro Pereira E o poeta Israel Custódio de Lavras da Mangabeira Então eu quero que os amigos recebam com a calorosa salva de palmas Miro Pereira e Israel Custódio Mais uma noite de luto pra gente foi reservada Me acostumei a cantar até outra madrugada Que cigano experiente não sente medo da estrada Como a data foi marcada Não deixe o povo desprezo Que o facho da cantoria Hoje eu noite eu trouxe aceso E que a guerra desse repente Pretendo sair em lenço Da solidão ao desprezo Do olho que vete pranto Da missa que é resata Milagre de qualquer santo Bota viola no peito Eu pensando nisso canto Cheguei aqui sem espanto Vim até cedo do dia Que eu tenho marcado o trago Pra fabricar burguesia E hoje na cidade eu subo O nível da cantoria Marquei e chegou o dia Como o trato foi marcado Já sabia que você ia lutar Do meu lado Deus me deu inspiração E você está inspirado Vim trabalhar ao seu lado Para dar toda atenção Vim lhe tratar como amigo Vim lhe cuidar como irmão Botei o ponto na mente Globo na palma da mão Com a viola na mão O trabalho sai assim É falando do começo É da tristeza do fim Conversar com as estrelas Que estão mais altas de mim Eu vim pra cantar assim Sem precisar de demora Tirar o verso de tempo E botar da boca pra fora E no universo do verso Eu entro a partir de agora Viajo de mundo afora Com a viola na mão Se acerta sou feliz Se erra peço perdão Porque o erro é comum Nessa nossa profissão Vou pedir inspiração Deus mande um anjo do céu Que eu possa me inspirar A cantar e ganhar troféu Pra não levar muita peia Do cantador de chapéu Pra rica e pra trabalhar O nosso trabalho é feito Eu na rede tão feliz Hoje à noite só me deito Quando guardar a viola Depois do trabalho é feito Olha eu cheguei desse jeito Pra vir pro meu companheiro Botei o carro na estrada Também já gastei dinheiro Mas vou pedir a Jesus Que o rap me vende inteiro Ao lado do parceiro Aqui a colar o tombo Se o tempo zombou de mim Mas eu do tempo não zombo E pior do mato não Que ele bota no meu lom De plateia eu jamais zombo Que a minha mente é tranquila Você hoje está comigo Amanhã está com vila Não tô na puta de tudo E nem tô no rato da fila Eu tô de mente tranquila Baião e tua domina De cinquenta e oito de tarde Nem sei quanto a vida Fim de treinta e nove De repente não tô cansado ainda Eu não tinha vindo ainda Na região como essa Se puder andar disparo Se tiver cansado peça Para não me envergonhar A cantoria do peça Eu vim sem fazer promessa Por ser poeta e cativo Saudável e a cidade alta Ela ainda sou cativo Zé Cardoso era novinho Antônio em França era vinho Põe no aplicativo Cadu uma história Porque eu vim assumir um trato Eu vim ganhar meu cachê E ter aplausos em cada verso Que eu trabalhar com você E ter aplausos em cada verso E ter aplausos em cada verso Obrigado.